Esse é o Giro da Igreja do mês de abril. Estamos aqui com o Gabriel, o líder de adoração e artes, nosso ministro de música. Ele vai falar um pouco do que vai rolar domingo, dia 9 de abril. No dia 9 de abril, querida igreja, teremos o culto da Alvorada às sete e meia da manhã. Vai ser uma celebração incrível. Nós estaremos aqui cantando, louvando e adorando ao Senhor que venceu a morte. E logo após, nós teremos um café compartilhado. Então não perca essa oportunidade, venha celebrar Jesus com a gente. E à noite, nós teremos a participação do Coro Celebrai, cantando a vitória de Jesus sobre a morte. Venha participar conosco, Deus te abençoe. Estou aqui com a tia Helda, líder do Ministério Infantil. E ela vai falar o que está preparando para as crianças no dia 9 de abril. Ah, Samuel, você nem imagina o que está sendo preparado. Um culto super especial, um culto de Páscoa. Olha, você vai aprender porque você deve permanecer com Jesus até na Páscoa que permanece, sabia? Sabia. Ó, e tem outra coisa, hein? Tem surpresa no final do culto. Vai, sei. Tem surpresa. Tem... vou contar um segredo para você. Bolo de chocolate. Bolo de... quem? É. E qual a idade dos meninos e das meninas? Ah, muito importante isso. Pode ir todos os meninos e as meninas de 0 a 12 anos. Sim, isso. Perdi, velho. Perdi, velho. É, perdi. Você tem que vir, garotada. Ó, você não pode perder, hein? Traz seu amigo também. Tem lugar para todo mundo. Estou esperando você, hein? Vem, vem, vem. A líder de missões, Kenia, vai falar um pouco do que o Ministério de Missões está preparando para esse mês de abril. Então, esse mês a gente vai continuar fazendo, trazendo notícias do campo missionário e motivando os irmãos, né, a conhecer e até mesmo aprofundar no conhecimento do que tudo que tem passado no campo. E também vamos ter a missionária, é, Rosemary, na nossa missão Ebenezer, em Barra Mansa. Fiquei sabendo também que vai ter um projeto com uma equipe missionária, é isso mesmo? Então, é, nós estamos levantando uma equipe. Quero convidar vocês a se envolverem, participando. E a gente vai bolar ações missionárias para toda a igreja estar participando. Como exemplo, a gente teve já aquelas viagens missionárias, a gente quer fazer ações locais e também vamos nos locar para algumas cidades próximas. Participe! E se a pessoa quiser fazer algum tipo de doação, como que funciona? Para a doação, nós motivamos que a gente continue com a campanha do cofrinho das crianças. Se você não tem uma criança em casa, eu sugiro que você adote uma criança, que você ore com ela, junto com ela, contribua, né, dê a sua oferta, para que ela possa participar colocando a sua oferta missionária no cofrinho. Fora isso, nós temos o envelope, que você pode depositar diretamente aqui no templo. E as doações via PIX, que você vai diferenciar colocando 0,1 centavo, tá? Que a diretoria e a tesouraria vai identificar que isso é para missões. Pode ir me procurar, que eu te dou maiores detalhes. É isso aí! Participe! Vamos completar a missão! Estamos aqui com o Wilson Cordeiro, responsável pelo Ministério de PGMs, Pequenos Grupos Multiplicadores, juntamente com a Gilpa, o Edilson e a Marlene. Wilson, o que o Ministério está preparando para esse mês de abril? Samuel, para abril vai ter algo assim extraordinário. Dia 15 de abril, especificamente, que é um sábado, e 16 de abril, que é um domingo, nós vamos estar tendo um congresso dos pequenos grupos multiplicadores, mas envolvendo toda a igreja. Esse é o objetivo. E nós vamos ter, dia 15, no sítio do Recanto Sereno, o primeiro dia do congresso, das 9 da manhã, saindo às 8 aqui da igreja, até às 18 horas. Mas vai ter devocional, louvozão, vai ter palestra, vai ter lazer, vai ter comunhão, vai ter um almoço especial, promovido e proporcionado pela nossa igreja. Dessa vez, ninguém vai pagar nada. Todo mundo vai poder participar. Só que tem uma coisa, 250 vagas só. Se você não se inscrever hoje, você não vai conseguir estar dentro dos 150. Depois, no domingo, pela manhã e pela noite, teremos a continuação do congresso. Pastor Michel e a irmã Ana, trazendo o tema do congresso, que é o tema da igreja. Permanecer. E os pequenos grupos multiplicadores estão trabalhando em 2ª 45, 14, e o tema é permanecer em amor. Faça a inscrição, hein? Faça a inscrição. Olha o balcão. Olha o balcão. Não perde não, hein? Olha lá. Estamos aqui com o Alisson, pastor e líder da juventude Laje. E ele vai falar um pouco sobre o Corujão. É isso aí, galera. O Corujão está chegando dia 21 de abril, às 17 horas. Nós nos encontramos aqui na igreja, para sairmos todos juntos em direção ao sítio Recanto Sereno. Chegando lá, vai ter muita coisa boa. E você tem que ir, para você saber o que vai ter lá. R$ 80,00 você pode pagar até o dia 10 de abril. Não esquece de fazer sua inscrição, hein? É isso aí, galera. Todo mundo fazendo inscrição e vamos participar, hein? Estamos aqui com a Karen, líder da Rede de Mulheres. E ela vai falar o que a Rede de Mulheres está preparando para esse mês de abril. Olá, pessoal. Esse mês de abril está muito especial. Nosso encontro... Encontro... Pode falar do início. Do início. Olá. O que a Rede de Mulheres está preparando para esse mês de abril? Olá, pessoal. Esse mês de abril está especial. Nosso encontro na Rede de Mulheres será no dia 28 de abril, às 19h30, com o tema Permanecer em Oração. Espero todas vocês aqui. Estou aqui com o Pastor Zão e ele tem uma notícia especial. Novidade para os homens da igreja, hein? Fala aí, Pastor. Pois é. Nós vamos reiniciar a nossa Rede de Homens a partir do dia 28 de abril, sexta-feira. Conto com você aqui. Qual o horário? Não sei. Qual o horário? Às 19h30. É isso aí. Homens, comparecer, por favor, hein? Estou aqui com o Digão, adolescente aqui da igreja, e ele tem um recado especial para todo mundo. Sabe para onde eu estou olhando? Para o dia 29, dia de culto da juventude, às 7h. Vem com a gente. E Deus que dá essa batida aqui, já é do nosso conhecimento. E a você, eu sim, meu irmão. Esse foi o Giro da Igreja do mês de abril. Marque tudo em sua agenda e participe conosco, hein? E aí, eu sim? Eu sou o Giro da Igreja do mês de abril. E aí, eu já sou o Giro da Igreja do mês. E aí, eu sou? E aí, eu sou?